Boa noite, fiel! Boa noite! Boa noite a todos! Bora deixar o vídeo aqui, né? Hoje, como eu havia dito na live anterior, eu não ia fazer a live à noite. Peço desculpas a todos, porque, cara, a coluna está doendo pra caramba, mas amanhã nós vamos transmitir Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians. Tem vídeo de manhã, pré-jogo às 15h para as 3h da tarde, transmissão, né? E depois o pós-jogo e às 11h35, live normal. Live normal, live normal para a gente fazer nossa resenha noturna, que já é de praxe, né? Mas eu vou deixar um vídeo aqui com algumas informações e a mais interessante, todo mundo dizendo, ó, não teve reunião. Muita gente dizendo, né? Não teve reunião. E pá, pá, pá. Já para o Globo Esporte, contaram uma outra história. Olha que legal que está no Globo Esporte, ó. Eu vou pegar aqui para ler para vocês, tá? É... Olha só. Vamos lá. Com um contrato recém-renovado, vínculo até 2024, Cássio foi amparado pelos dirigentes e mostrou sua insegurança. A diretoria teve conversas por telefone com Renato Costa, empresário que é braço direito de Carlos Leite, que agencia o jogador. Os ânimos foram acalmados na sexta-feira. Agora, para o Globo, para o GE, já estão dizendo que houve uma conversa entre a diretoria, o Cássio e seu agente, por telefone. Ué, mas não tinha conversa nenhuma. Segundo um outro canal, o Cássio foi embora, né? Tomou. Simplesmente foi lá. Pegou a chuteira e foi para casa. Ué, primeiro disse, segundo o Corinthians, em outro canal também foi dito, porque foi o que o Corinthians disse. Eu não estou dizendo que as pessoas estão mentindo, e sim, o que o Corinthians disse. É... Não houve contato algum, não houve conversa nenhuma, é o dia normal. O Globo Esporte, antes, já havia falado, dado o indício que teria reunião. E é que hoje, né, eles publicam que houve um contato apenas por telefone. Cássio, agente e diretoria. E só na sexta-feira foi acalmado os ânimos. Mas não houve contato. O Marcão e o Sereto mentiram. Será que somos nós, os mentirosos? Está lá no Globo Esporte. Lembra que eu disse, relaxem, a verdade vai aparecer. Mais uma vez, a verdade prevaleceu. E é isso que vale. Bom, não estou dizendo falar mal dos outros canais. O Corinthians falou que não houve, não foi o que o Corinthians falou? Legal. Eles tinham informação deles, eu respeitei. Dei a nossa informação e está aqui. E sabemos que tem gente no parque muito brava querendo saber como nós sabíamos disso. Não vão saber, não, não, não. É isso aí. Gente, é o seguinte. Corinthians estreia mais no Campeonato Brasileiro. Eu realmente estou muito ansioso para ver chegar logo. Chega segunda-feira. Mas não chega, não chega domingo, não chega. E assim, quero muito ver a escalação do Vitor Pereira. Além de ver a atuação do time, eu quero ver a escalação do Vitor Pereira. Eu quero ver como o Vitor Pereira vai se posicionar diante da carta branca que ele tem. E diante de uma questão que é o seguinte. Olha, você pode mexer no time. Legal. Você tem carta branca. Legal. O Cássio, como dissemos, foi convencido a ficar no Corinthians. O Gil falou que resolveu ficar. Enfim. Agora eu quero ver quem ele vai escalar. Segundo o treinador, joga quem estiver melhor fisicamente. Indiferente do nome, da história que tem no clube. Vai jogar quem estiver melhor. E isso é o que nós esperamos. E se for jogar quem está melhor, Gil ou Raul? Joga Raul. Fato. Vai jogar Duqueiroz ou Xavier? Acho que Xavier merece uma chance. Vai jogar... Vai jogar... Por exemplo, o Mantuan. Tem que jogar o Mantuan. Por que não? E... Ou o Roger Guedes que não está jogando nada. O Roger Guedes. Então... Ou o Roger Guedes do Mantuan. Joga o Mantuan. Certo. Pelo menos é da forma que eu vejo. Léo Maná ou João Pedro? João Pedro, pai nosso, sai do céu. Que venha Léo Maná da base. Confio no Léo Maná. Não confio no João Pedro. Mas o Marcão vai jogar só um menino daqui a pouco. É, mas o Botafogo é um time de jovens. A ideia é manter o Renato, o Ilha... Quem mais vai jogar lá atrás? Entre Cássio e Ivan, eu realmente iria com o Ivan amanhã. O Cássio não comprometeu os últimos três jogos. Mas não é o Cássio que nós estamos acostumados. Se eu sou o Cássio, quero dar a volta por cima. E realmente quero ficar no Corinthians. Eu tirava aquele momento de... Sabe? Espaço sabatino. Vou treinar, treinar, treinar. E quando voltar, eu vou ser o Cássio. Legal. Legal. Eu viria com dois, no máximo três jogadores experientes. Só. Meu time. Ivan. Léo Maná. Raul. João Vítor, Raul e Reginaldo Obiro. Meio campo. Xavier. Maicon, que já não é nenhum inexperiente. Apesar disso, eu tenho 24 anos. Adson ou Biro. E... Renato Augusto. Na frente, o Willian. Aí ele pode optar por Júnior Moraes, Adson ou Mantua. Por quê? Se ele jogar o Adson, o Biro joga por dentro. Se ele optar pelo Biro pela lateral, o Adson joga por dentro ou joga na frente com o Willian. O Adson tem que jogar. Eu viria com um time diferente, uma surpresa, algo novo no Corinthians. Intensidade, velocidade, marcação, alta rotação. É isso que o Corinthians precisa. E é isso que nós estamos esperando. Não é? Então vamos aguardar. Eu estou ansioso, cara, para ver a escalação. Porque a hora que sair a escalação, eu vou entender. O Vítor realmente vai utilizar a carta branca que ele tem. Não, não, não. É o time dos jogadores. Se ele mexer no time, o Corinthians venceu. O Corinthians passa agora, sim, o técnico que é o líder e os jogadores seguirão os comandos do treinador. Porque se houve corpo mole, se houve a intenção de queimar o treinador, tem que ser barrado agora. E até porque eu tenho jogo contra o Deportivo Cali no meio da semana. Jogamos dois jogos em casa e temos a obrigação de vencer os dois para nos mantermos vivos na Libertadores. Porque quando receber o Huawei aqui no Brasil, nós temos que massacrar, golear. Mas, sabe, fazer um placar elástico para ter saldo de gols, porque depois nós vamos jogar fora. Os últimos dois jogos. Colômbia e Argentina. É a minha opinião. Quero saber a sua, Fiel. O que você acha? Qual a escalação do Corinthians? Coloca aqui embaixo, no comentário. Mas se inscreva no canal, deixa o comentário, o like. E eu quero saber a sua opinião. Meu, o meu Corinthians para amanhã seria este. Legal? Amanhã de manhã tem vídeo. Vamos trazer as informações, tipo de um pré-jogo novamente. Que agora isso aqui já parece que a gente é um pré-jogo, né? Com informações de último momento, que rola no domingo pela manhã. 15 para as 3, estaremos no ar. Vou tentar entrar 20, entre 15 e 20 para as 3. Uma hora e 15, uma hora e 20 antes do jogo. Para fazer um pré-jogo legal, trazer as informações gerais. Vamos transmitir a partida. Conto com vocês, deixa ligado na telinha, vê a imagem, na locação, na torcida. Vem com a gente, pô. Dá força para o canal. Dá essa moral para a gente. E depois o pré-jogo, para que nós, eu e vocês, possamos discutir a partida Botafogo e Corinthians. E as Corinthians e Botafogo. E 11h35 já é de praxe a nossa resenha, a nossa live noturna. Legal? Gente, eu peço desculpas hoje por não ter feito a live. Realmente, eu preciso dar uma... E olha, o pessoal está tirando sarro. Meu barbeiro resolveu fazer isso aqui, rapaz. Estou parecendo todo... É sagado, é zanguef, né? É zanguef, sei lá. É um cara do Street Fighter aí. Amanhã eu mostro a foto para vocês. E é para tirar sarro mesmo. E já fui tudo. Eu tinha um honho a Robocop. Rapaz do céu. Mas é isso aí. Fiel, tamo junto. Ótima noite a todos. Tenha um sábado abençoado por Deus. Quem for dirigir, não beba. Se tiver muita colaboração, toma cuidado, né? E amanhã estaremos juntos pelos nossos Corinthians com muito amor até o fim. Beleza? E para terminar a live, cara, eu gostei muito da música que a galera fez na viagem para a Bolívia. E eu vou encerrar o vídeo com ela. É bom a galera decorar que eu achei top, cara. Rapaziada, está de parabéns. Meu, foi muito legal. Vamos lá? Para encerrar o vídeo... Salve, salve, família. Estamos na volta da Bolívia aqui ainda com a rapaziada aqui de todas as trouxidas do Corinthians. E nós tentamos fazer uma música aí, mano. Vê o que vocês acham aí. O bagulho foi de coração. É brisa de caravana. Vamos ver aí o que vocês acham aí. Certo, rapaziada? Estamos juntos, hein? Vamos aí, vamos aí, rapaz. Vamos aí. Vai, vai. Vai com nós, hein? Tem que ser, vai. Vai. Um, dois, três, e... Politiano, maloqueiro e sofredor. Tarde, bancada, nunca para de cantar. Joga com raça. Quando a raça vai pra cima, Coringão. Nesse jogo nós teremos que ganhar. Por bem, por mal, queremos raça até o final. Por bem, por mal, queremos raça até o final. E dale, 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 o Coringão. E dale, dale, o Coringão. E dale, 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 o Coringão. Por bem, por mal, queremos raça até o final. Por mal, queremos raça até o final. Por bem, por mal, queremos raça até o final. Por mal, o que que nós queremos? Queremos raça até o final. Muito top. Parabéns, amarela. E dale, 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 o Coringão. E dale, dale, o Coringão. E dale, dale, o Coringão. E dale, dale, o Coringão. Parabéns, rapaziada Ficou top, meu, sem palavras E assim encerramos nosso vídeo Eu acho que não tem forma melhor Do que deixar essa música Que eu achei top demais E esperamos raça até o final Queremos o Corinthians, que é o time do povo E chegou a hora do Corinthians Renascer das cinzas, como sempre fez É amanhã É daqui a pouco Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians Eu sou mais Corinthians sempre, mano É a nossa vida É o nosso amor Não tem coisa igual Não tem coisa igual Tamo junto Valeu, rapaziada